Eu não temo mais as tentações do mundo, pois a minha armadura é feita pelo Senhor Renovado sou, nada ruim estou, Ele é minha força, pra Ele é meu louvor Prostrados adorremos, diante de Jesus Ele é minha salvação, meu caminho, minha luz A minha vida está entregue, e renovada em Cristo agora eu sou Escrever uma nova escola agora eu vou A cada dia uma batalha, e com a sua força eu vencerei Hoje eu vivo e pra Cristo, não só desisto, e vem me seguirei Prostrados adorremos, diante de Jesus Ele é minha salvação, meu caminho, minha luz A minha vida está entregue, e renovada em Cristo agora eu sou Escrever uma nova história agora eu vou A cada dia uma batalha, e com a sua força eu vencerei Hoje eu vivo e pra Cristo, não só desisto, e vem me seguirei A minha vida está entregue, a minha vida está entregue, e renovada em Cristo agora eu sou Escrever uma nova história agora eu sou Escrever uma nova história agora eu vou A cada dia uma batalha, e com a sua força eu vencerei Hoje eu vivo e pra Cristo, não só desisto, e vem me seguirei Jesus A minha vida está entregue, e renovada em Cristo agora eu sou Escrever uma nova história agora eu vou A cada dia uma batalha, e com a sua força eu vencerei Hoje eu vivo e pra Cristo, não só desisto, hoje eu vivo e pra Cristo, não só desisto, hoje eu vivo e pra Cristo, não só desisto, e vem me seguirei Hoje eu vivo e pra Cristo, não só desisto, hoje eu vivo e pra Cristo, não só desisto, hoje eu vivo e pra Cristo, não só desisto, hoje eu vivo e pra Cristo, não só desisto, hoje eu vivo e pra Cristo, não só desisto, hoje eu vivo e pra Cristo, não só desisto, hoje eu vivo e pra Cristo, não só desisto, hoje eu vivo e pra Cristo, não só desisto, hoje eu vivo e pra Cristo, não só desisto, hoje eu vivo e pra Cristo, não só desisto, hoje eu vivo e pra Cristo, não só desisto, hoje eu vivo e pra Cristo, não só desisto, hoje eu vivo e pra Cristo, não só desisto, hoje eu vivo e pra Cristo, não só desisto, hoje eu vivo e pra Cristo, não só desisto, hoje eu vivo e pra Cristo, não só desisto, hoje eu vivo e pra Cristo, não só desisto, hoje eu vivo e pra Cristo, não só desisto, hoje eu vivo e pra